Oi pessoal, estou aqui com a professora Ana, especialista em dislexia. Ela vai explicar para você, você pai, você professor, até você aluno, que as dificuldades que você tem, tem solução. A Ana vai explicar como ensinar um dislexo a suplantar os seus problemas que tem na sua vida. Olá, eu sou a Ana Paula, sou psicopedagoga, especialista em dislexia e alfabetização. A Avam me convidou para conversarmos sobre a dislexia, esse transtorno que afeta 15% da população brasileira. Muitas famílias chegam no meu consultório com a seguinte pergunta, será que o meu filho tem dislexia? A dislexia é possível perceber já nos primeiros anos de vida, que seria a primeira infância, ou seja, quando a criança apresenta atraso na fala ou ela troca letras durante a comunicação, então é importante que a família perceba esse primeiro sinal. Um outro sinal seria quando a criança evita, ela reluta atividades que exijam um pouquinho mais de esforço mental, como montar um quebra-cabeça, ou ler um livrinho de história junto com a família, ela não gosta muito do contato com o alfabeto, então a gente vai percebendo esses primeiros sinais lá no início, quando a criança começa a interagir com essa questão da alfabetização. Outros sinais vão ficar muito mais evidentes a partir dos 6, 7 anos, que seria no momento onde a criança começa a aprender a leitura e a escrita. Então, quando ocorre o processo de alfabetização, se a criança demora muito para aprender a ler as palavrinhas, a ler as frases e começar a apresentar muitas trocas nesse momento, pode ser que nós temos um quadro de dislexia. Mas então, como é feito o diagnóstico da dislexia? O diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, que envolve o fonoaudiólogo, o psicólogo, o psicopedagogo e o neuropediatra, juntamente com a professora da escola, com os professores que acompanham essa criança no dia a dia. Após o diagnóstico, então, essa criança precisa passar por um acompanhamento para conseguir se alfabetizar, juntamente com a escola, onde é feito um trabalho de alfabetização para que essa criança adquira a leitura e a escrita. O que acontece é que, durante a alfabetização, muitas crianças apresentam esses sinais, ou seja, uma troca de letra, ele acaba confundindo algum som, escreve espelhado, que seria o contrário, mas não necessariamente essa criança tenha dislexia. Então, para fazer o diagnóstico, é importante passar por uma equipe especializada, onde a criança já iniciou o seu processo de alfabetização e entre 8 e 9 anos de idade é possível, então, sim, fechar o diagnóstico de dislexia. Legenda Adriana Zanotto